O CREMESG realiza diariamente diversas fiscalizações por inúmeras unidades de saúde por todo o estado do Rio de Janeiro. Estamos aqui na Policlínica Rodolfo Roco, no bairro de Del Castilho, na zona norte do Rio. Essa unidade atende uma população considerável nessa região da cidade. Nessa fiscalização encontramos diversas irregularidades, como carência de profissionais nas áreas de clínica médica, psiquiatria e pediatria, e também deficiências em medicamentos e insumos. O CREMESG tem uma função fundamental na fiscalização para que a população tenha condições dignas de atendimento e o médico, condições adequadas e dignas de trabalho. O Conselho Regional de Medicina também envia seus relatórios ao Ministério Público e à Defensoria Pública do Estado. Médico do Estado do Rio de Janeiro, o CREMESG está ao seu lado. Médico do Estado do Rio de Janeiro, o CREMESG está ao seu lado.